Música Fala ai pessoal tudo beleza com vocês Tinex Gameplays tamo de volta ai no GTA V pessoal depois de bastante tempo E hoje a gente vamos ta patrulhando ai pessoal com a policia do jogo aqui original beleza Que as viaturas originais que eu ainda não acabei não tendo tempo de ta colocando as viaturas modificadas Mas eu vou ta colocando e hoje vai ser só perseguição beleza pessoal Então vou ir ali no DP pegar a viatura e a falha e já a gente volta vamos nessa Bom pessoal beleza peguei esse cara aqui ó da FIB Aqui ó nós vamos patrulhar hoje com ele então É a gente vamos ta dando atenção maior ai aos veículos beleza Sirene ainda ta tudo original mas bem da hora o jogo ta olha que gráfico bonito também Estamos com o jogo quase todo no máximo vou mostrar aqui pra vocês Os gráficos aqui ó Ta rodando da hora velho ó Ta rodando da hora o jogo agora Vou deixar assim ele Só vou colocar depois as viaturas brasileiras E vamos sair pra patrulhamento ai E dando atenção ai foco as perseguições Então ó Perseguição em indivíduos armados Vamo lá vamo lá vamo lá Normal dessas travadinhas ai Vamo lá vamo lá É aqui nessa rua mesmo 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 O legal do GTA 5 É assim que cada tipo de viatura tem um tipo de sirene Olha o cara ta em alta velocidade Virou nessa daqui ó Vamo lá Vamo lá Vamo fazer uma perseguição Olha como os As duas ai do Da viatura tão piscando bem mais forte Aqui 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 Os cara ta armado em segundo Opa Ta disparando Ó disparando aqui ó Contra a viatura Nossa velho Já estourou o pneu da minha viatura Vai 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 As viaturas também já tão vindo em apoio Vou abrir fogo neles Pra ver se a gente Para esses indivíduos Vamo lá Nossa velha Busquei um Um eu busquei Vai 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 Desce 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 Cadê? 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 Tá aqui ó O cara ta se escondendo atrás da viatura ali ó Vai 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 Toma cover toma cover Toma cover Passa pra cá Tá ali atrás ele ó Aqui ó O coco de Marcou tomou Marcou tomou Passou Todos os indivíduos Ó os armamentos no chão Todos os indivíduos Baleado aqui mesmo Pelo local A polícia ali saiu correndo ó Uma mulher Duas mulheres E o motorista aqui ó E dois homens né Duas mulheres e dois homens Então pessoal a primeira ocorrência foi lograda a êxito Olha só a quantidade de tiros aí na viatura ó Um, dois, é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Fora os que quebraram os vidros da viatura Sete tiros Ainda bem que não tomamos nenhum disparo aí Aí sete tiros na viatura fora os que quebraram os vidros Vamos ver essa viatura aqui ó Também ó Tem disparo Marca de sangue acertou Chegou a acertar os policiais E ó Já temos outra perseguição A indivíduos armados também Bom pessoal Tive que dar um fixe na viatura Senão a gente não chega no QRU né Vamos lá Vamos lá Nossa cara Olha o cara velho Nossa Na vi Cara Você tá vindo na contralão Vou ter que dar um fixe pessoal Porque não tem como ficar com a viatura Destruída A não ser na hora que a gente tiver lá no Nos QRU Nós devemos fazer o cerco Nós devemos fazer o cerco aqui na frente cara Tô confiante Ó os cara tá parado lá Cadê? O helicóptero tá Filha da mãe tá voltando velho Tá voltando Vai 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 Nossa deve tá tendo maior troca de tiro Que olha a velocidade que os cara Tá vindo pra cá Ó o águia tá bem ali ó O águia não né O helicóptero aí da Polícia daqui mesmo do GTA 5 Ó o cerco foi feito O cerco foi feito O cerco foi feito Eita Nossa Tão sendo surpreendido a tiros aqui ó Nossa vários indivíduos cara Nós não temos outro tipo de armamento aqui ó Acabei Esqueci de pegar Qualquer coisa a gente vai ter que pegar no Na viatura No porta malas tem uma Detralhadora melhor Opa Acertei Fatal o tiro hein Opa Olha os tiros deles Nossa acertei outro velho Fatal Nossa cara o gráfico do jogo tá perfeito pessoal Perfeito 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 Aqui Passa pra cá Que brilho Vai Ainda Vai Desce 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 sem chance. Cuidado, cuidado com esse bicho. Ô, pô, o cara tá armado, velho. O cara tá armado ali, ó. O cara tá armado ali, ó. Tem cara armado aqui ainda, ó. Correu lá pra frente. Ali, ó. Eu atirando só por atirar. Pô, tá. Primeira peça um pouco. Caramba, velho. Olha que gráfico real. Nossa! Filha da mãe, cara. Atropelou a polícia. Mas, ó. Os meliantes aqui todos mortos. Olha a tiazona, cara. Tiazona do crime. Cara, tô impressionado é com o gráfico, pessoal. Tá muito bonito, cara. Não sei se depois que renderizar vai ficar na mesma qualidade que eu tô vendo. Mas o gráfico tá bonito demais, cara. E, bom. Vamos dar um fixo na viatura pra gente continuar a patrulha. Porque, olha. Tá bem destruída. Desligar as luzes. Mais tiros tomamos. E vamos continuar. O cara da cavalcade foi embora. É, eu não instalei ainda o negócio de chamar aí. Por isso que eu tô largando assim. Que eu não instalei o... O rádio pra mim tá chamando. Que eu formatei o PC e não instalei tudo ainda. Nossa! Mais outra QRU. Aquele mesmo tipo, hein. Falei pra vocês. Hoje vai ser só perseguições. Com indivíduos armados. A situação. Aí, ó. Já chegou também, ó. A ambulância. Cara, esse daqui eu tô ligado que é lá numa rodoviazinha. Mas como eu vou chegar lá... Nossa, eu tô ouvindo os disparos, cara. Deixa eu ver por onde que dá pra mim chegar lá. Vamos ter que dar uma volta. Ah, aqui por trás. Vai, 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 vai. Ciclista aí. Um pouquinho em primeira pessoa. Porque se for ter troca de tiro. Vocês vão acompanhar de dentro da viatura. Pilotagem pilotástica aqui, ó. Vamos lá. O helicóptero... Ainda bem que a gente não vai perder o pinote. Porque o helicóptero já tá... Na cola, ó. Já tô vendo o helicóptero lá na frente. Não sei se vocês puderam ver. Vai, 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 vai. Pisa, pisa, pisa. Nossa! Passei tirando fina. Acelera aqui. Estão pisando bem, pessoal. Agora eu tô sem o visual do... Da aeronave da polícia. Deixa eu ver aqui pra onde foi que ele foi. Será que ele virou aqui? Foi... Virou, né? Vai, bora, bora. Tô sem visual nenhum agora da aeronave. Outra vez pelo menos a gente... Tinha um visualzinho, né? Vamo, 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 vamo. Cara, o foda é que esses carros... Eles ficam meio perdidos. Quando vê a sirene. É bom que a gente tá vendo a viatura disfarçada. Deixa eu desligar aqui a sirene. Vamo assim acionar. Ó, já viu o helicóptero lá na frente. Em cima da ponte, pessoal. Não sei se vocês estão vendo. Em cima da ponte. Vai, vai. Olha, 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 olha. Cagada. Vai, 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 vai. Caramba, que perseguição, hein, pessoal. O veículo deve estar em alta velocidade mesmo. A gente tá indo aqui a... Uma velocidade de 115 km por hora. E não estamos conseguindo pegar o... O veículo. 130, ó. O veículo tá bem na nossa frente. Nós temos a vantagem aí de sirene e tudo mais. Mas, sem novidade, vou ter que chamar o helicóptero da Nuzi. Pelo que eu tô vendo. Que aí eles vão ter que abrir fogo pra parar o... O veículo. É isso mesmo que eu vou fazer, cara. Será que ele desceu? Deixa eu ver se ele piscasse. Nós estamos em volta. Ação em volta. Por aqui mesmo. Nossa, isso é difícil cortar esse trânsito aqui, hein. Podia ter pulado ali. E... Entrado na cidade. Mas tá bom, vamos por aqui mesmo. Vai, 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 viaturinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá difícil, mas... A gente vai pegar. Deixa eu ver aqui. Nossa, velho. Ele já pegou lá... Na ponta. Vamos chamar... As viaturas... Se eu puder pegar ele lá. Se eu puder pegar ele lá. Bom, encaminhei viaturas aí pra... Pra vim também. A polícia de Los Santos. Estão fazendo acompanhamento. A equipe de... FIB aí. Está... Chegando no... QTH aí do... Veículo. Uma perseguição... Bastante demorada. Nossa... Se eu... Pega aquele cara de moto lá. E a joga... Ah... Que que deu na mente desse cara fazer isso, velho? Você pode estar a favor do... Criminoso. Olha. Olha. Vamos lá, vamos lá. Que a gente vai pegar. Vai acabar com a farra desses caras. Chamar... Uma viatura ali pra vinte frente. Tem... Hum... Route 68. Tem viaturas ali também, ó. Chegamos. Chegamos na perseguição. Olha. Cadê, cadê, cadê? Ele pulou aqui, ó. É. Poxa, olha os caras aqui, velho. Já troca de tiro no local. Dois indivíduos baleados. Que tiro certeiro, hein, pessoal. Tiro certeiro. Beleza. Guarda a arma aqui. Beleza. A mulher levou um tiro, ó. Bem no nariz. Vamos checar, vamos checar. Vai, 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 vai. Vamos ver aqui. Que que é isso? Aqui é um forte zancudo, ó. Vai passar lá na rua de terra. Passando lá, ó. Olha lá. Vocês viram? Mas vamos ver se dá pra gente cortar aqui, ó. Mas vamos fazer um cerco. Vamos fazer um cerco. Lá na frente, lá. Puxando por aqui. Aqui, ó. Aqui na frente a gente faz o cerco. Vai, 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 vai. Opa, errei. Pulou aqui mesmo. Eita, eita, eita. Eita, eita. O cara foi reto, foi reto. Vamos aqui, ó. Rua de terra, hein. Sai, Just Beaver. Sai. Vai, 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 vai. Vamos tentar fazer um cerco aqui. E apoiar as equipes, né. Eles já estavam em perseguição. Ah! Atropelei o Just Beaver. Aqui, aqui, aqui. Beleza. Pegamos, 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 pegamos. Cerco feito. Cerco foi feito. A moto da polícia, aí, ó. Juntamente. Com a equipe de FBI, aí, ó. Não é FBI, né. Vamos, vamos, vamos. Esse carro é um carro bem viloso. Acho que é um Bench. Esse veículo. Apoiando aqui. Nossa, velho. O policial ali de moto. Acabou. Opa! Disparando. O helicóptero tá disparando, hein. O helicóptero tá disparando no veículo. Também tô efetando alguns disparos. É... Vou tentar não atingi-lo. Que hoje não é... Opa! Acertei os pneus. Acertei. A minha mente era essa mesmo. Acertar os pneus. Parece que eu consegui acertar outro. Nossa, essa quase... Aqui. Rodou, rodou, rodou. Perdeu, perdeu, perdeu. Casa caiu, casa caiu. Vai, vai, vai. Desce, desce. Desce, 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 desce. Desce, desce. Casa caiu, casa caiu, casa caiu. Desce. Perdeu, 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 perdeu. Perdeu. Você tá na mão, tá na mão os dois. Sem resistir. Vai pro chão, pro chão. Ele vai ficar no chão sem resistir, hein. Vai, de joelho aí. De joelho. Deixa eu trazer ela pra cá. De joelho aí. Espera. Acho que eu tenho que mirar a arma aqui. Caramba, vai dar trabalho aí mesmo. Vai, sai de perto desse carro aí, vai. Isso. De joelho. Vamos pedir uma... uma viatura aqui. Vai dar prisão no mediante. E aí, ladrão. Casa caiu, hein. Tá de boa. Perdeu, perdeu. Tem só que assumir. Já era. Isso aí. Aí. Me tem um grampo. Entra aí. Vai. Vai, entra, entra, entra. Isso daqui a gente vai conduzir. E a mulher... A mulher vai vir uma viatura aqui buscar. Já tem uma viatura vindo lá na frente. Vamos ver aqui se é longe a delegacia. É meio longe, pessoal. Então, eu vou dar um corte, beleza? Já eu volto. Bom, pessoal. Estamos chegando aqui já, ó. É... faltam só 500 metros. Na outra ocorrência caindo aí. Mas a gente vamos... Deixar o indivíduo preso aqui. Tá encerrando nosso patrulhamento, né? Nós estamos lá no... No centro da cidade. E já estamos aqui no final. Ó, tá com o vidro quebrado a viatura, velho. É que foi uma que errou até a Light. Bom, pessoal. Então, é assim que eu vou encerrando o vídeo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, beleza, pessoal? Se curtiu, não esquece de estar deixando aquele like. De estar se inscrevendo no canal aí. Para estar recebendo todos os novos vídeos do canal. Beleza, pessoal? Então... É isso aí. Valeu, falou, abraços, até o próximo vídeo. E... Fui!